Rapaziada, o vídeo já vai começar, eu só quero pedir uma ajuda pra vocês aqui que são inscritos do canal e que tá chegando agora e puder dar uma moral pro meu amigo Leandro, ele é do canal Leandro Hashtag 82 canal muito massa mesmo, eu particularmente sou seguidor dele, gosto pra caramba do conteúdo que ele faz lá e eu quero pedir uma moral pra vocês a ajudarem, ele está crescendo também, ele já tá com 11 mil inscritos mas bora dar uma força lá pra ver se ele consegue crescer muito mais, certo? porque motovlog, ainda mais raiz, é muito difícil, então eu conto com a ajuda de vocês é muito importante ter a galera aí do motociclismo raiz apoiando, certo? bora lá galera, vou deixar o link do canal dele na descrição, aquele abraço fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? essa é a nova MT-03 modelo 2020, que ainda não existe no Brasil infelizmente mas acredito que deva chegar pra cá em 2021 ou quem sabe por uma sorte no segundo semestre de 2020 vamos esperar pra ver o que que vira, né? quem sabe aí a Yamaha consiga trazer ainda esse ano ela passou por mudanças drásticas no grafismo, no design e o que chama mais atenção é o fato que agora ela vem com suspensão invertida e o farol dianteiro tá bem diferente também e aí fica interessante vocês votarem, se vocês preferem esse modelo que existe agora lá na Europa ou o modelo atual que temos aqui no Brasil, vai passar aí na pesquisinha é só você votar, aquele abraço, fique com Deus se você gostou desse vídeo, deixa seu like, o like é muito importante se não gostou pode deixar seu deslike me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter o link tá na descrição, beleza? Tamo junto E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.